Sintracon São Paulo 85 anos de uma história marcada por muitas lutas, desafios e conquistas. 15 de junho de 1936, uma data extremamente marcante para todos nós. O dia em que era criado o maior sindicato dos trabalhadores da construção civil da América Latina, o Sintracon São Paulo. Este foi o responsável por inúmeras conquistas e por mudar a vida de diversos trabalhadores da construção civil. Talvez os operários mais novos não saibam, mas os canteiros de obras eram verdadeiramente precários no século passado. E foi o Sintracon São Paulo que mudou essa realidade para todos os trabalhadores da categoria. Antes, os operários não tinham sequer equipamentos básicos de segurança. Muitos, inclusive não tinham ao menos um simples banheiro, mas o Sintracon São Paulo, em um árduo trabalho entre presidência, diretoria e trabalhadores, conquistou mais dignidade para os operários da construção civil. O maior protagonista dessas mudanças foi o presidente Ramalho da Construção, que desde 1998 é reeleito consecutivamente e batalha para garantir os direitos dos trabalhadores e luta por outros que são extremamente fundamentais. Em toda a sua trajetória comandando a entidade, Ramalho conquistou direitos como aumentos salariais, chuveiro, vaso sanitário e refeitório nas obras, café da manhã e lanche da tarde, seguro de vida, dois uniformes completos, equipamentos de segurança individual, direito a PLR, participação dos lucros e resultados da empresa, vale transporte, assistência médica no Seconci São Paulo, vale alimentação e vale refeição. É indiscutível e relevante a importância do Sintracon São Paulo nesses 85 anos de existência na vida dos trabalhadores. Nessa data especial, desejamos que venham muitos anos além destes e que a entidade continue sendo eficiente e fazendo a diferença na vida dos trabalhadores da construção civil de São Paulo. Parabéns pelos seus 85 anos!